Vai de roda Se quiser entrar na roda Tenho de cantar e bailar Lá na minha freguesia Há um par engraçadinho É o Manel Massa Maria Que dançam este bailinho Baila que baila Baila bem minha floresteira Mostra bem como a gente baila Este bailinho da madeira Baila que baila Baila bem minha floresteira Mostra bem como a gente baila Este bailinho da madeira Vai de roda Vai de roda De roda sempre a rodar Quem quiser entrar na roda Tenho de cantar e bailar O Manel Massa Maria São filhos da mesma mãe A Maria mais bonita O Manel que culpa tem Baila que baila Baila bem minha floresteira Mostra bem como a gente baila Este bailinho da madeira Baila que baila Baila bem minha floresteira Mostra bem como a gente baila Este bailinho da madeira Baila que baila Baila bem minha floresteira Mostra bem como a gente baila Baila bem como a gente baila